Muda de Pena Coletiva Podemos soltar nossas aves em uma voadeira ou então em um gaiolão ou num viveiro para poder fazer uma muda coletiva todos juntos nesse vídeo eu vou explicar aqui para vocês como é bom você soltar suas aves juntas para poder realizar uma troca de pena sadia e uma troca de pena completa sem cruar penas Bora lá galera ver esse vídeo você que tem um criatório na sua casa você tem 5, 6 fêmeas, 3 fêmeas não importa a quantidade acabou a temporada de reprodução o correto mesmo se você tiver bastante fêmeas é soltar elas todas juntos se possível num voador grande agitar ou então em um viveiro para poder elas fazer uma muda por completo e também elas não ficar botando e não ficar aprontando na época que seria a época que seria fora da reprodução vamos dizer assim ó você tem lá 5 fêmeas acabou a época da reprodução e na época da reprodução você deu aquele talento mesmo você reforçou bem mesmo o alimento você deu o alimento até mais do que necessita e você também não deu os alimentos equilibrados que seriam os alimentos que não engordam a sua ave então a maioria das aves ficando em gaiolas pequenas elas estão movimentando um pouco com isso a tendência é elas queimarem pouca caloria e elas engordarem um pouquinho que ela engorda em gaiolas pequenas passou a época da reprodução que vai chegar a época da muda de pena que seria em outono eles tem que trocar de pena para se preparar para o inverno aí o correto é você soltar todos juntos principalmente as fêmeas você soltando elas juntos aí o que vai acontecer elas não vão aprontar elas vão mudar de pena e quando chegar a época da reprodução de novo por elas estar voando bastante elas estão exercitando bastante ela vai estar magrinha vai estar fininha vai estar pronta para reproduzir pronta para poder você criar com elas sem dúvida assim que você solta todas juntos depois para você saber qual é qual você vai pegar na mão você já aproveita já faz a manicure já corta a unha delas coloca cada uma na sua gaiola e prepara elas para a reprodução é muito bom pessoal se caso também você for fazer um tratamento coletivo a economia também em medicamento vai ser maior porque um bebedouro dois bebedouro na gaiola já vai bastar se caso estivesse em gaiola todas separadas você ia ter que ter seis meses limpando fundo de gaiola separada e se caso você for dar um tratamento para elas também você teria que colocar em todos os bebedouro separados nessa época aqui que seria a época da muda de pena que nem eu aqui no criatório tenho 30 fêmeas se tivesse todas 30 num voador só para poder cuidar eu gastaria 10 minutos agora para cuidar de 30 gaiolas já gasto uma hora e meia duas horas sem dúvida fica uma muda mais sadia uma muda mais saudável para elas elas fazem uma muda por completo porque tudo junto elas esfriam elas vão entender que está na época mesmo fora da reprodução elas vão esfriar porque está tudo junto e vão trocar e não vai dar atrito também de elas ficarem brigando aí uns vai falar mas aqui tem coleiro macho tem tem coleiro macho também porque além de eu estar fazendo o manejo submissão que eu vou deixar o card aparecendo aí para vocês estou fazendo o manejo submissão com o encarte que aqui tem dois coleiro grego e tem dois coleiro pargo filhotinho que eu coloquei aqui para prender o encarte tui tui alcantara pura fibra por incrível que pareça já pegaram o encarte vou deixar o card para vocês verem também o encarte que esses dois pardinhos pegou aí vocês vão falar pô Daniela mas é essa gaiolinha do lado que eu vou separar já esses dois pardinhos que estão aqui deixa eu até colocar uma sementinha aqui para atrair eles para poder eu estar separando e vou tirar esses dois pardinhos que eles já pegou então eles já estão com o início do tui tui então por eu tirar eles daqui eles já vão começar a estourar o canto com isso esses dois estourado o canto com o coleiro freche que estava aqui que eu já tirei tá eu já tirei o coleiro freche daqui deixa eu colocar a sementeira mais próxima aqui para atrair o coleiro freche já está dando os tui tui dele e esses dois pardinhos vindo dando tui tui o que que vai acontecer esses dois pardinhos vindo dando tui tui o coleiro freche cantando tui tui também vai ter três coleiros dando tui tui tem também o coleiro aqui que é o playboy tui tui também tá mudando logo ele volta aí vai se tornar quatro coleiros dando tui tui mais um kart esses dois que vai continuar aqui na submissão junto com a fêmea eles vão vir cantando tui tui também porque os coleiros territorial do local são tui tui tá aí o que que eu vou fazer lembram do coleiro que eu fui buscar lá na casa do Daniel do meu irmão que eu vi um ano tui tui alcança pura fibra chegou aqui em casa o coleiro está frio pelo jeito ele não mudou pena ainda então vou soltar aqui junto também para poder fazer a multa travadinha aqui para a hora que ele voltar ele voltar churiano com os dois pardinhos né já com o canto estourado tentando firme mais o playboy e mais o coleiro flash vai vir todo mundo naquele canto patriarca que é o canto territorial canto tui tui ao canto da pura fibra então pessoal você que vai tentar tá fazer uma muda de pena coletiva aí na sua casa é quando vocês for fazer esse manejo volta a repetir tá esse manejo aqui você pode fazer para poder puxar o coleiro para torneio mas para torneio na época da reprodução que os coleiros estão fibrados tá nessa época você tem que sempre deixar os coleiros um do lado do outro para ele esfriar para depois você soltar porque se você soltar os coleiros casados juntas vão brigar e pode acontecer se machucar se caso você for fazer esse manejo para puxar para torneio você tem que observar soltar e ficar sempre presente para acompanhar não pode simplesmente soltar falar que o manejo deu errado jogar junto e sair e deixar entendeu você tem que tudo que é manejo tudo que é manejo feito corretamente ele traz resultado tá bom mas tem esses vídeos aí no canal para vocês acompanhar para vocês saberem como que você faz o manejo de submissão da forma correta vou deixar um card aí para você assistir para não ficar um vídeo aqui muito comprido em cima desse já passou um já passou um pardinho ali deixa eu ver qual é esse vixe já passou um já esse aqui é machinho opa tá passando mais um passou um outro machinho ai que beleza os dois machinhos já passou para ali ficou a feminha aqui a feminha pessoal tem um vídeo aí que eu postei no canal para poder você identificar a fêmea ela costuma ter uma cor mais amarelinha e os pardos costumam ter uma cor puxado mais com cinza opa deixa eu tirar esse capim aqui esse capim eu peguei ali na pracinha só foi para poder atrair eles não foi para poder eles comer porque talvez cachorro fez xixi ou então passar veneno pronto então está aqui os dois pardinhos opa fugiu vou ter que fechar a casa aqui pessoal porque ele fugiu ao vivo deixa eu fechar aqui rapidinho para eu pegar o pardinho esqueci de fechar a caioca eu esqueci de fechar a gaiola aqui galera mas gravando e falando a gente esquece olha que mancada mas ele está ali está aqui é mansinho deixa eu pegar ele aqui bonitinho cara vem cá filho vem o meu medo é eles baterem em vidro sabe senta aqui vem aqui senta aqui na gaiola rapazinho aí ó ô meu deusinho papai deixou vocês taparem não vou pegar na mão pera aí vou botar o senhor na gaiola aqui vem aqui volta aqui não quer ele não quer voltar não volta aqui volta aqui vem aqui vem vem aqui está cansando já tadinho peraí tadinho vai machucar sobe aqui na gaiola sobe sobe vou ter que pegar na mão galera ó gravando para mostrar para vocês o manejo esqueci o puxadorzinho vazado ó fiquei até com medo fadigado para correr aqui e fechar a janela porque se escapa é roça vem sobe aqui aí ó olha que coisinha mais linda galera é muito bonitinho né parbinho e já está dando o tui tui entendeu já está dando o tui tui logo logo mas vai ver esses coleiros aí soltando o canto você viu pessoal uma distração né com a filmagem a gente pode perder um passarinho então galera você que gostou desse vídeo chega de voador aí no like quem ainda não é inscrito se inscreve no canal e compartilha sempre o vídeo aí nas outras redes sociais e vamos ver o que esses dois coleiros aqui vão cantar e vou aproveitar aqui falar para vocês aqui ó do tui tui alcando pura fibra por que está aqui do lado porque eu vou soltar ele né na voadeira aqui que seria na gaiola da submissão para poder ele voltar da muda de pena tá voltar junto com os outros e começar a cantar frio porque eles já vão estar ouvindo né o coleiro flash vão estar ouvindo esses dois pardinhos no tui tui e também o playboy aí a tendência esses três que cantam né principalmente os dois que cantam grego e mais aquele ali que ouviu tui tui alcança pura fibra ele vinha cantando ali dentro a tendência a esses dois também cantar tui tui alcança pura fibra vou pegar aqui o pardinho e pôr na gaiola e fazer de novo né o manejo aí para poder se estourar no canto tui tui alcança pura fibra aqui ó fiquei até fatigado aquele forte abraço a todos fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo você tá doido você fugiu mesmo rapazinho você ia fugir o mesmo entra aqui ó e aí A CIDADE NO BRASIL